Olá meus amigos, em Mateus 5 e 39 há uma declaração muito forte feita pelo Nosso Senhor Jesus Cristo que diz assim, quando alguém te bater na face direita, oferece também a face esquerda. Este texto, este conselho é muito poderoso, muito mais do que sabe as palavras, mas na realidade é uma maneira, uma forma que o Senhor encontrou de nos ajudar para que nos protegêssemos do toque de Satanás em nossas vidas. O Novo Testamento diz que quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocar, mas também diz que seus emissários, seus mensageiros ou pessoas semelhantes a nós podem nos tocar. Vemos na morte de Estevão um homem cheio de fé, morreu apedrejado, todos os apóstolos, com exceção de Judas, morreram também com mortes cruéis pelo nome de Jesus Cristo. Como a gente diz, se o diabo não toca, como pessoas nos tocam? Eu vou dizer uma coisa muito importante para você e tentar explicar o que Jesus ensinou. Ao mesmo passo que o diabo não pode tocar, pessoas podem te tocar. Mas a única prova que o diabo te tocou é quando você reage a uma dessas afrontas, dessas perseguições, é quando você reagir da mesma maneira que aquele que te tocou o fez. Por exemplo, se alguém te der uma pedrada, você reagir também dando outra pedrada. Se alguém te bater na face, você reagir também batendo na face da outra pessoa. É um sinal muito claro de que você foi tocado por Satanás. O seu poder, a sua força, a sua vitória estará em não reagir à altura do toque de outras pessoas. Quando te ofenderem, quando te maltratarem, quando te caluniarem, quando te injuriarem, tanto fisicamente como no seu emocional, lembre-se desse pequeno conselho. A sua vitória estará em não reagir da maneira que eles querem que você reage. Fique na dispensação do poder do Espírito Santo. Ele te orientará. Não deixe que o diabo te toque. Porque quando você reagir a uma ofensa vinda da parte dele através de seus emissários, saiba que é ele que está monitorando por trás daquela pessoa para que ele consiga tocar. E se ele conseguir te tocar, quando você reagir, ele te toca. Aí o estrago vai ser muito grande na sua vida, meu querido irmão, meu querido amigo. Não reaja a uma ofensa. Não reaja a um tapa no rosto da sua vida aqui na Terra. Fique no seu lugar. Aguente, suporte e afronta como o Senhor suportou. E só fale no momento em que houver uma autorização celestial para você falar. Porque o Senhor dará todas as estruturas para que você suporte. Porque se você reagir fora de hora, pronto, o diabo te tocou. E o que ele quer é que você seja semelhante aos seus emissários. Se jogarem uma pedra em você, a reação natural de quem é tocado pelo diabo é jogar outra pedra. Mas a reação de quem é tocado pelo Espírito Santo é suportar a pedrada. Porque ainda que destruam totalmente o teu corpo físico, jamais Satanás tocará em você de fato, se você suportar as afrontas em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra. E seja tocado pelo Espírito Santo, recebendo a força para suportar a afronta. E a vitória estará no teu caminho. Deus vos abençoe em Cristo Jesus a nossa esperança. Amém.